Agora eu vou apresentar a você um excelente músico, um excelente guitarrista nascido em Bahia. É, o Bahia. Aí é no sortidor Bahia, não mais nasceu. Eu vou apresentar a você o Lampinho, com o qual fizemos a bolsa nostra. Um dia que caminamos juntos por Copacabana, no sol, na praia. Você lembra, Lampinho? Você lembra o sol do Brasil? É. As mulheres bonitas na praia. Eu gosto da areia e da praia sereia. Você lembra, Lampinho? É, 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 não. 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 Ele não se lembra. Você lembra, Lampinho, as coisas tão bonitas no nosso Brasil? Cajaza. É, é, banana. Fijoada. É, 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 banana. Tá bom, Lampinho, mas não só banana, existe no Brasil. É, futebol, Pelé, o melhor jogador do mundo da história, Pelé. É, Pelé, banana. É, Pelé, banana. Bah, bah. Melhor, melhor saraba, Lampinho, melhor saraba, Lampinho, melhor saraba, maestro.